Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para gravar este vídeo para tentar ajudar pessoas que estão em dúvidas entre o iPhone X e o iPhone 8. Não é um review cheio de números, nem um review seria, seria mais um comentário para tentar ajudar alguém. Vou pegar aqui os principais pontos que na minha opinião faz diferença tanto para um lado quanto para outro. A primeira coisa que faz muita diferença e é um ponto favorável ao iPhone X é o fato de que ambos, olha aqui, tem praticamente o mesmo tamanho. O iPhone X é só um pouquinho maior, porém ele tem uma tela de 5,8 polegadas e o iPhone 8 tem uma tela de 4,7 polegadas. Para mim é uma vantagem porque eu gosto muito de estar vendo vídeos. Então quanto maior a tela para mim, melhor. Mas eu não me importo com isso, então vamos em frente. Outro ponto positivo que eu acho, porém com uma ressalva do iPhone X para o iPhone 8, a qualidade da tela, ela é superior sim. Aqui temos uma tela OLED de 5,8 polegadas, resolução de 1.125 por 2.436 com 458 ppi. Aqui temos uma tela IPS LCD com 4,7 polegadas com uma resolução de 750 por 1.334, são 326 ppi. Então a única coisa que me deixa um pouco desapontado no iPhone X é que quando você vai abrir uma tela em branco aparece esse dente ali em cima, que realmente muitas pessoas dizem que se acostumou, mas eu ainda acho muito chato aquilo. Porém aqui no iPhone 8, quando você abre uma página em branco, ele vai te dar a totalidade das 4,7 polegadas. É o que eu acho um benefício e eu acho muito bacana. Eu vou ligar o Wi-Fi dos dois aqui, estou recebendo muita mensagem, está atrapalhando o vídeo, mas eu vou ter que ligar o Wi-Fi. Para nós vermos a qualidade dos vídeos, será que a qualidade realmente dá uma diferença tão grande? Lembrando que também algo que vale muito a pena mencionar é que ambos têm o mesmo processador, que é o A11 Bionic. Porém o iPhone X tem 3 GB de memória RAM e o iPhone 8 tem 2 GB de memória RAM. Então ao mesmo tempo que nós vamos ver a qualidade para ver vídeos, nós também vamos ver a velocidade. Se há tanta diferença assim para abrir o vídeo em um e para abrir o vídeo em outro. Vamos ver se há diferença grande. Tá, abriu aqui. Não, vou entrar no canal agora. Vamos ver vídeos aqui. Vamos ver vídeos. Então está aqui tanto um quanto o outro. Vamos ver esse vídeo aqui. Vamos ver se há diferença. Se a diferença é realmente grande. Se há aquela diferença. Gritante. Vamos lá então. Opa. Manobrando, 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 manobrando. Então tá. Olha. Aqui embaixo é a experiência de tela com o iPhone X. E ali em cima é a experiência de tela com o iPhone 8. Tá. Então você vai analisar o valor de um e de outro. Você vai ver a diferença na qualidade das imagens. E você vai me dizer se vai compensar. Tá. Eu só estou mostrando para vocês verem e analisar. Outra diferença que nós temos aqui também na parte frontal é no iPhone X a ausência do Touch ID. Opa. Deixa eu ver aqui. Coisa que nós temos aqui no iPhone 8. Que eu acho uma facilidade muito grande. Porque olha. Em qualquer posição você desbloqueou o aparelho. Já o iPhone X não. Se você não estiver olhando diretamente para ele. Você não consegue desbloquear. O Face ID é bom. É bom. Funciona bem. Funciona muito bem. Mas tem esta desvantagem. Eu considero uma desvantagem. Os gestos eu acho sensacional. E em alguns momentos eu acho eles até melhores do que se tivesse o Touch ID. Em alguns momentos. Mas na minha opinião teria que ter o desbloqueio para o digital. Ainda que fosse aqui atrás. Não sei do lado alguma coisa. Mas eu não concordo em ter tirado. Mas enfim. Como eu não mando nada. Então eles tiraram. Outra coisa que eu acho que vai fazer muita diferença para você escolher qual comprar. É a questão de câmera. A câmera principal não. Porque ambos tem um sensor de 12 megapixels. Com abertura f1.8. Vídeos gravam em 4K 60fps. Ambos. Câmera frontal 7 megapixels. Qualidade fantástica. Porém o iPhone X. Ele tem a opção de tirar foto em modo retrato. Tanto com a câmera traseira. Quanto com a câmera frontal. O que eu acho bacana. E o que eu acho também. Um grande diferencial. Que com certeza pesa na hora de escolher. Ambos tem a construção toda em vidro. Toda em vidro. Com resistente a água. IP 67. Outra coisa que eu queria mencionar. É a bateria. O iPhone 8. Ele tem uma bateria de 1821 mAh. Que muitas pessoas fazem um dia de uso tranquilo. O iPhone X. Tem uma bateria de 2716 mAh. Que também faz um dia de uso tranquilamente. Ambos aparelhos são fantásticos. O que você vê também. Outra coisa que vale mencionar. É que a frente do iPhone 8. É aquela mesma frente que nós temos desde 2014. Isso tem que ser falado. No iPhone X. Ainda que tenha esse bendito dente. Ali que quando você abre uma tela branca. Você vê. Ele. Ele está visível. Não tem como fugir dos olhos. Mas você vê que ele é um design. Totalmente diferente. Daquela proposta que nós temos desde 2014. Isso pesa muito. Mas como eu disse. Quem tem um iPhone 8. Pega um iPhone X. Gente. Não é aquela diferença monstruosa. Eu vou pegar por causa de desempenho. Por causa de qualidade de foto. Tirando o modo retrato de lado. Não vai haver grandes diferenças. Se você quer investir o seu dinheiro por causa disso. Não vale a pena. Se modo retrato para você não faz diferença. Se essa tela infinita para você não fizer diferença. Vai assim. Deixar você muito satisfeito. Mas. Se você não quer mais do mesmo. A mesma frente de 2014. Então vai de iPhone X. Que também é um ótimo aparelho. Se você gostou deste vídeo. Deixe o seu like. Se inscreve no canal se não é inscrito. Nos segue nas redes sociais. E se hoje não foi bom. Amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Vamos lá.